Chegando na barragem da Canarrieira Aqui a água entrando E aqui a estrada A estaladeira do rio Itipi Chegando na barragem Aqui a força da água do rio E vindo aqui para a estrada E olha A água do rio Descendo E olha como está a barragem Olha que linda Não é nois A água do bar Lá o bar do outro lado Não, mas é lá Quase é o que? Na estrada já E Canarrieira 4 De abril 2024 E aí E aí E aí